O que é o Premier? Seja muito bem-vindo, hora da gente acompanhar a empolgação do torcedor do Ceará. A empolgação chega, aí vai ficar lá com a sobra do time do Ceará. Carlisson tentou bater, Júnior Kixadá demorou. Do lateral foi esperto o Arthur, tocou para o meio, Henrique. Girou para cima lá do Léo. O Arthur tentou, a sobra do Carlisson. Walter está lá para defender. Para lá de esquisito. O tempo foi cobrado rapidinho. Kixadá, cruzamento, botou para a área. A bola está viva, Thiago Alves. E o Walter está lá para defender. Olha lá, Jadson no levantamento, botou a bola para a área. Léo Santos sumiu, tocou de cabeça, a bola passa direita. E o Kixadá na canhota, vai bater, bateu para o gol. Walter está bem colocado, faz outra vez a defesa. O Hudson está ali atrás. Everson! Gol do Ceará! E é um colasso do Everson! Corinthians, Samuel faz o levantamento, botou para a área. Tem um desvio ali do Roger. E tem falta de ataque do Timaki. Quem se manda lá é o Arthur. Não é muito a dele, não. Botou na frente, bateu para o gol. Walter está bem colocado. Entrega ali para o Douglas. Outro levantamento, muito mais para a zaga. Thiago Alves cortou mal. Jadson, bateu de primeiro. Mandou o Lula colar aqui no Júnior Kixadá. Lá vem cruzamento do Felipe Jonathan. Luiz Otávio subiu. Para o Ceará, zero para o Corinthians. Autoriza Rodolfo Toschi Marques. Mexe na bola. A equipe do Corinthians está valendo. O segundo tempo atentando mais uma vez com o Leandro Cavalho. Botou na frente. Ganhou. Linha de fundo. Bateu para trás! Gol! Gol! Galisson! Do Ceará! Valeu o esforço, valeu a tentativa! Bota a bola na frente, Leandro Cavalho. Aí, Matheus Vital, Danilo Avelar, cruzamento, Romero desviou. Pedrinho para o Romero, para o Roger, posição legal, bateu para o gol! Gol do Corinthians! Roger, camisa 9, viu pacientemente o Corinthians. Eu sou de pé em pé, passa...